Fala, galera! Aposte com seus amigos no Melhor e Mais Fácil site pra se apostar. Na Green Run, a cada amigo que você indicar, você ganha 10 reais pra apostar. E pode convidar até seis os seus amigos pra participar. Link na descrição. Agora, queria perguntar pra você, porque aí é um cara que tá... Vem aqui em breve, hein? Não prometeu. Ah, é? É. Tem um cara do Elenco do Flamengo agora que te tem como grande ídolo no futebol, não é? Ah, sim, tem. Felipe Luiz. É um cara extraordinário. Tem gente pra fazer isso. Perguntar Felipe Luiz, qual o seu maior ídolo no futebol? A gente vai estar jogador. Não, assim, é legal essa história, né? Porque, assim, eu tive uma fase muito boa, né? Fico muito agradecido por isso, por Deus, né? Porque, na verdade, a gente trabalha pra tentar deixar um legado dentro do futebol. E a gente não sabe quem a gente vai atingir, como a gente vai atingir. Se a pessoa vai ser jogador ou não, ou se... E esse legado que a gente tem que deixar pro cidadão, pro ser humano. E aí a gente foi jogar um jogo lá em... Contra o Figueirense. Vocês falaram até de jogo de memória e tal. Esse jogo, cara, foi um dos jogos que, assim... Até mesmo o pessoal de Santa Catarina, que foi nesse jogo quando eu fui trabalhar lá como treinador agora no Blumenau. As galera, assim, torcida... Falaram, Tia, fui nesse jogo, você jogou, mas você arrebentou com o jogo. Eu não lembro. E você foi um cara que você fez tudo no jogo. Caraca. Caraca, escarpele. É, contra o Figueirense. Quem tava no... Como o Gandula? Felipe Luiz. Felipe Luiz tava no... Ele pediu, porque lá eles trocavam o lanche pra ficar. Foi o que ele me contou. E eu não sabia. E ele pediu uma foto. Só que, assim, normal. Você tá ali, é um ídolo e tal. Eu tirei foto normal, cara. Como qualquer outra pessoa me pede. E aí ele falou, eu sou jogador. Eu falei, é sucesso e tal. Boa sorte. Só que, assim, a gente nunca mais... Nos falamos, nunca mais. Nem sabia quem era o Felipe Luiz. É. O jogador, aquele menino, que virou o Felipe Luiz. O Felipe Luiz, eu sabia quem era, mas não sabia quem era o menino. Sim. Passou anos. E aí eu tô lá em casa um dia. Pô, tal. Flamengo contrata o Felipe Luiz. Eu tô em casa lá e tal. E aí... Não tava assistindo a apresentação dele, porque ele tava fazendo alguma coisa. Várias pessoas me mandando mensagem. Você viu? Você viu? Eu não tô entendendo nada, mas eu olhando... Felipe Luiz falou que você é o maior ídolo dele, não sei o quê. Falei, pô... Que honra, né, cara? O cara é um dos maiores jogadores aí que teve na posição. Jogou de... Jogou na seleção. É. E aí o cara chegou num nível máximo do futebol. E aí chega no Flamengo e fala... E não é porque ele chegou e ia da mesma posição. É porque ele já sempre falou isso e eu não sabia. E aí eu fiquei muito grato, né, cara? Porque é a gratidão que a gente tem dentro do esporte. Essa gratidão ninguém compra, cara. Ninguém é paga. Ninguém consegue cancelar isso que você consegue conquistar dentro do futebol. Sim. Ou do esporte, qualquer coisa. Reconhecimento. Na tua carreira mesmo, você é uma referência. Várias pessoas te assistem e vão querer ser igual a você. Isso não tem preço, cara. Porque você chegou a atingir um menino naquela época e conseguiu fazer com que ele sonhasse com o futebol. Exato. E através disso, ele mencionou. Então, cara, isso é muita gratidão. E logo depois vocês se encontraram, né? É, então, aí a gente teve um encontro, fui lá conhecer, agradecer. Ele fica nervoso até hoje quando ele me vê, quando eu mando mensagem pra ele. Felipe Luiz, pô, é isso aí. Pô, meu ídolo, não sei o quê. Eu tenho ainda nervoso de falar contigo. Falei, para com isso, cara. Cascudão na bola, pô. De verdade, mas é a gol que a gente encontra o Zico, né? A gente encontra o Leonardo. Leonardo é o meu maior ídolo. Porque depois que o Zico... Ah, legal. Quando eu comecei a ser lateral, não podia ser mais o ídolo. Não podia ser mais o Zico, pô. O Zico não é mais lateral. Eu amei, eu tenho que me espelhar em alguém, outro. Aí eu fui no Leonardo, né? Leonardo é o Roberto Carlos. Foi onde que eu comecei a ter aspiração. Serginho, você começa a buscar. Então, é exatamente isso. Quando você encontra, você fica ainda um pouco... Balançado. Felipe Luiz, fica tranquilo, cara. Vamos marcar um vinho. Você é um fenômeno. E ele te mostrou a foto? Mostrou, pô. Tem aqui no meu Instagram. A galera entra lá, buscava, achava uma foto minha dele lá, quando ele era moleque. Moleque não, ele tinha uns 16 anos ali. Gandula. Gandula. Já da base do Figueirense. Do Flamengo. Do Brasil. Ele se tornou esse lateral esquerdo também. O Flamengo, com as histórias... É muito foda, porque a casa da família do Felipe, lá em Florianópolis, virou a sede da embaixada do Flamengo, lá da cidade. Era a casa onde ele cresceu. Então, assim, a relação dele com o Flamengo não é uma coisa assim, ah, quer encerrar a carreira no Flamengo, porque tá bem agora. Não, ele, de fato, ele tem uma marca de infância do Flamengo na casa dele. Aí é bem bacana que toda vez que eu posto alguma coisa, ele curte, eu mando no Instagram também, mando mensagem no particular, ele responde. Responde nervoso, mas responde. É, mas é um cara que eu tenho maior carinho, maior respeito. Você acha que bacana essa... Tá rolando agora uma história, né? Que o Flamengo deve oferecer pra ele mais um ano de contrato com automático de comissão técnica, de base. Você que esteve lá há pouco tempo, tava na Flá TV, viu aquilo lá. Você acha bacana esse rumo de carreira que pode ser que ele tome? Assim, ele é casado com uma espanhola, se não me engano. Aí depende muito do que ele pensa sobre a pós-carreira dele. Mas o que o clube tá fazendo, eu acho sensacional. que deveria fazer com mais outros ídolos. Porque realmente você... Qualificar o ex-atleta, né? E ele tá se preparando também pra seguir a carreira como treinador. Já vi que ele tá fazendo curso, tudo. É um baita... É inteligentíssimo. Tem uma carreira... Como atleta, ele está originário. É um cara sensacional. É um cara extraordinário, né? Um cara realmente que você fala assim... Pô... O que ele tá fazendo é mais do que justo e certo, né? Porque a gente precisa realmente de grandes jogadores que fizeram história dentro do clube, mas com qualidade. É que eu acho que ainda falta, ainda tem. Agora o Gilberto tá lá, o Juan. Agora tá pensando já no Felipe Luiz. Eu acho muito legal. Se realmente... Aí depende muito do que ele pretende. Se ele quer se manter aqui no Brasil, se ele quer ir morar com a família lá fora, já que a esposa é espanhola. Assim, depende muito do que ele pretende. Mas assim, o que o Flamengo tá propondo, eu acho muito legal. E desejo sucesso pra caramba pra ele, que ele merece tudo de bom, cara. Merece muito. É, um cara... É, merece tudo de bom. Diferenciado mesmo. É. Em breve teremos o Felipe Luiz, em algum momento aqui no chão. Pô, assim, explicativa... Sim. É ansiedade até. O Gilberto me respondeu no Instagram, mano. É. É, disse que... Se quiser, eu passo o telefone, eu falo com ele sobre isso. Pô! Pô, ajuda! Ele disse que vai rolar. Ele já viu vários vídeos. Com certeza, eu sei que ele vai ver também. É, me manda, me manda. Vocês gravam, manda essa parte aqui que eu vou mandar pra ele. Não. É. É, me manda, me manda, me manda, me manda.